O governador do estado e o secretário estadual da educação estão incorporando unidades escolares ao projeto de ensino integral, o PEI. É sobre esse programa que a professora Maria Cláudia irá falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem, Vivian. E você? Então, professora, é hora de implantar projeto de ensino integral no estado de São Paulo? Olha, eu acredito que não. Estamos em plena pandemia, o trabalho nas escolas acontece de forma remota ou por meio do ensino híbrido, mas ainda de forma precária. O acesso de todos e todas à internet não foi resolvido até agora. Muitos estudantes não têm computador, outros dividem um celular com irmãos ou irmãs, muitos não se adaptaram ao campo de visão diminuto do aparelho. Quanto aos profissionais da educação, ainda temos educadores e educadoras que não se sentem preparados para trabalhar com as mídias ou para mediar o ensino por meio das ferramentas digitais. A formação oferecida pelo governo não resolveu essa defasagem. Esses problemas, que afetam a qualidade do ensino e da aprendizagem, perduram há mais de um ano. O esforço do governo deveria ser para superá-las. As escolas decidem se desejam ou não adotar o programa? Esse é outro problema. É claro que o programa precisa ser discutido com toda a comunidade escolar, seus profissionais, os familiares dos estudantes e com eles próprios. Como fazer isso em época de pandemia com as restrições das aglomerações? A decisão final, do ponto de vista legal, cabe ao conselho de escola. Como estão os conselhos? Como funcionaram durante o fechamento das escolas? Será que todos os seus integrantes têm acesso às ferramentas digitais? A evasão, os problemas de saúde mental, tanto daqueles que trabalham ou estudam na escola, estão aí. Foram resolvidos? Nesse cenário, a implantação do ensino integral é mais um fator de desequilíbrio, porque mexe com a vida de estudantes e com a vida profissional de professores e professoras. De que forma a UPEI influencia a vida dos profissionais da educação? Os professores e professoras são contratados por perfil, desrespeitando o nosso estatuto do magistério e a lista única de classificação. Dependendo de sua avaliação, eles podem ser excluídos do projeto. Eles não conseguem acumular cargo em outras escolas municipais, particulares ou da própria rede estadual. E não podem faltar, mesmo que for por motivo de doença. Pois as faltas contam nas avaliações da equipe gestora que pode cessar a sua designação. O governo oferece alguma vantagem aos professores que aderirem ao programa? A promessa do governo para os profissionais que aderirem à escola de ensino integral é uma gratificação de 75% que cessa com a sua exclusão e não é incorporada ao salário, nem incide sobre os benefícios da carreira e aposentadoria. Além disso, os profissionais pedem o ticket de refeição, seus descontos no Iansp, no plano odontológico e o desconto do imposto de renda aumentam. Quando fazemos a conta de todos esses descontos, percebemos que o aumento real no final do mês é em torno de 40% apenas. E quanto aos estudantes? A situação dos estudantes é outro problema, porque o programa de ensino integral aumentará a exclusão. Aqueles que precisam trabalhar, que desempenham atividades no contraturno, como a realização de cursos, atividades esportivas, ou só podem estudar no horário noturno por qualquer motivo, têm que pedir a sua transferência da unidade escolar. Então, a implementação da escola de tempo integral, na maior parte das vezes, extingue o noturno. Portanto, esses alunos terão que parar de estudar ou buscar alguma escola longe de suas casas ou do trabalho. Aqueles que não concordam com a transformação da sua escola em ensino integral, podem fazer alguma coisa? Os professores e professoras precisam manter-se atentos a qualquer notícia de que a escola pode ser incorporada ao programa. A partir daí, é necessário investir na mobilização. Por exemplo, propor a realização de uma reunião mais ampla com professores, pais, mães, funcionários e estudantes, para tomar posição quanto à possível adesão da escola. Caso se confirme oficialmente a intenção de adoção da escola ao programa, é preciso exigir a convocação do Conselho de Escola para debater e deliberar sobre o assunto. E para finalizar, tem dica de livro hoje? Hoje, eu trouxe como sugestão o livro do Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim no Mundo. Ele foi publicado pela Companhia das Letras. Krenak é líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia indígena Krenak. Uma das colocações centrais que perpassa toda a obra é a ideia de humanidade versus o questionamento. Somos mesmo uma humanidade? Para o autor, a ideia de humanidade foi e continua sendo um pretexto justificado para a justificativa do uso da violência em diversos momentos históricos. E por isso, a capacidade de adiar o fim do mundo estaria ligada à resiliência, à qualidade de não desistir. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e fiquem todos muito bem. Professora, muito obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri